Acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz e nos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Hoje é quarta-feira de existência, acabou o nosso carnaval, acabou a nossa esperança do Hexa, mas não acabou o nosso verde e amarelo no coração, na alma e no futuro. Isso não acabou, não acabará nunca, é verdade, apesar das dificuldades, da derrota, da tragédia, do vexame, vida que segue, bola para frente. E vamos em frente. Vamos em frente, Brasil e Alemanha, o jogo eterno.